Nós fomos cantar numa festa, na festa do batizado O anjo não tinha nascido, só tinha bebida, eu não tinha jantado Então fomos cantar noutra festa, na festa do aniversário O vento soprava as velhinhas e o dono da festa já tava apagado Então fomos cantar noutra festa, na festa do casamento Os noivos já tinham três fiolhos, mas crescidinho já era sargento Então fomos acabar no velório, de um cara chamado Gregório O morto não tava bem duro e o vivo do padre Cantava com o madre